Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira 6x E hoje nós iremos falar mais uma vez sobre o cartão de crédito Nubank É isso mesmo, hoje nós iremos falar do roxinho né galera Mais especificamente, iremos falar a respeito de aumentar o limite Utilizando o seu saldo em conta, ok galera? Então sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, primeiramente você vai entrar aqui no seu aplicativo da Nubank Através do seu smartphone Beleza galera, aqui a gente já vê bem no início né Envie e receba o dinheiro sem sair da conversa né Através do WhatsApp, bem bacana Futuramente nós iremos falar sobre esta função né Que está chegando agora na Nubank Bom pessoal, primeiramente eu vou estar clicando aqui nesse olhinho aqui em cima Para mostrar o valor que eu tenho disponível no cartão de crédito né Como vocês podem ver Meu limite de crédito está zerado né Porque ó, já estou devendo aqui alguns valores Pois é pessoal, estou devendo aqui alguns valores né E aí meu limite não está mais disponível né Está zerado ok Meu limite aqui no cartão galera, inicial aqui é R$120 né Não é muita coisa E vou estar utilizando para você aqui a forma né De aumentar ele através do seu saldo em conta né Vou voltar aqui novamente Eu tenho disponível aqui na conta R$1.316 Vou clicar aqui né, no limite disponível Bom pessoal, aqui abaixo a gente tem aqui esse rodapé né Com alguns menus né Algumas informações Nós iremos aqui na opção Ajustar limite né Aqui tem a primeira opção né Que é o resgate de limite que é R$120 né No caso é o limite do meu cartão Então eu tenho aqui a segunda opção Eu tenho aqui a segunda opção Adicionar limite né Você vai dar um toque Em seguida tem o seguinte Adicionar mais limite Agora você pode transformar parte do saldo da sua conta Nubank Em limite para seu cartão de crédito né Você no controle Aí você vem aqui abaixo pessoal Vem continuar ok E aí como vocês podem ver aqui ó Limite máximo atual é R$120,42 né Esse é o limite do meu cartão de crédito aí da Nubank O saldo disponível em conta R$1.316,53 Aí aqui você vai tocar Onde tem esse simbolozinho do cifrão Você vai adicionar um valor né No meu exemplo aqui Vamos supor que eu quero fazer uma compra aí de R$500 né E vou adicionar aqui R$500 né Do meu saldo disponível né Ou seja, esse saldo disponível Ele vai ser transformado em crédito né A partir do momento Que eu adiciono Aí após colocar o valor Você vem em continuar Bom galera Lembrando né Que se você gosta desse vídeo Não deixe de se inscrever no canal De ativar as notificações E deixar o like no vídeo aí Para fortalecer tá bom Você está adicionando R$500 Ao limite do seu cartão de crédito né Aqui tem Novo limite do cartão R$620 Novo saldo da conta R$816 Aí você vem aqui abaixo em continuar Em seguida ele vai falar o seguinte Algumas informações importantes Antes de você adicionar mais limite E aqui pessoal Você vai estar lendo né Sobre o limite adicional Sobre o resgate do valor inicial Ou melhor Sobre o resgate do valor adicionado E sobre o pagamento em atraso né Aí é bem interessante Para você entender um pouco melhor Logo após ver tudo Você vem em confirmar Aí você aguarda um minuto Enquanto o sistema atualiza Em seguida você vai digitar Sua senha né De quatro dígitos Seu novo limite máximo É de R$620,42 Em instantes Seu novo limite Estará pronto para usar Aí você vem aqui abaixo Em fechar Volta aqui novamente Limite disponível né Como vocês podem ver aqui abaixo Pessoal Já é R$500 Que está disponível aqui Do meu limite E esse valor galera Eu posso comprar Em uma vez Duas Três E até 12 vezes Tá bom E nos próximos vídeos Também irei trazer para você Algumas novidades aí De ganhar desconto Comprando no cartão da Nubank Muito bom galera Viu Bem interessante mesmo Então já se inscreva aí no canal Ative o sino Para não perder Nenhuma novidade E logo logo A gente volta Trazendo mais novidade Para você Aqui da Nubank Tá bom Valeu Tamo juntos E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau